A dica de hoje é para as famílias que tenham parentes com comportamentos exarcebados, as chamadas agitações e inquietudes. O importante, além da parte médica e psiquiátrica, é a família entender o porquê essa criança é agitada. O que ela está tentando mostrar com essa atitude? É necessário ter uma atenção especial e tirar os rótulos, como apelidar a criança de chata, agressiva, agitada. Porque, por trás dessas atitudes, existe um jovem com as suas questões e com uma expressão diferente das outras. A família precisa ter atenção. Não deve deixar isso de lado e não ligar para a criança. Deve-se observar os pequenos gestos, os olhares. Prestar atenção e tentar entender o que essa criança quer dizer por meio das atitudes. O olhar e gestos têm muitos significados. Por isso é tão importante o apoio da família na compreensão da comunicação desse jovem. A família na compreensão da comunicação do que a família na compreensão da comunicação do que a família na compreensão 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 do